Isso sim, isso ai não é nem magra nem gorda, e isso é mulher para nenhum marido poder ter, não é verdade? E ai né? Essa é mágica Eu ainda faço mágica Castlevania Delphi Sorrel Do Nintendo DS O jogo que eu gosto muito hein? Mas isso aqui é a versão de inglês, eu vou jogar aqui de um jeito diferente Eu vou jogar esse jogo de inglês, de um jeito diferente E daqui é o que você quer dizer? E daqui é o que eu quero dizer? De novo eu vou jogar aqui de novo E daqui é o que eu gosto? Não quero dizer? Eu vou jogar aqui de novo E aí? Eu vou jogar em mesmo tempo E aí? Eu vou jogar isso. Seleciona, né? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Muitos dias depois, então, o Renan, o Renan, o que você está fazendo aqui? Onde você pode se meter? O que? O que? O que é bem? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! E o bucho está todo vermelho, né? Ele é apaixonado pela minha mão... Eu vou fazer um detonado aqui, usando essa run aqui, com cheats, já que no meu outro gameplay do mesmo jogo que está na calcinha que eu fiz, eu vou jogar na rádio. Vamos ver todos os episódios que ele tem aqui. A primeira fase do jogo é direto de lado. A primeira fase do jogo é direto de lado. A primeira fase do jogo é direto de lado. A primeira fase do jogo é direto de lado. A primeira fase do jogo é direto de lado. A primeira fase do jogo é direto de lado. A primeira fase do jogo é direto de lado. Vamos ver o jogo. eu não vou ajudar com o meu dedo seu duro Tchau, tchau, tchau. O que você datou? Eu disse, eu disse até hoje Eu disse que ele havia ironically LeStore Eu disse que ele não esteve Eu abraço cela Eu disse que tá aí Até ohal Eu tava aqui Eu disse que ele não sente Eu disse que ele também Eu disse que ele não esteve Eu disse Eu disse Eu cara todo Eu quis dizer Um dia Tchau, tchau. Cara, isso é muito bom. Tá vendo? Tem a besteira que eu amo. 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 Tem a besteira. Tem a besteira. Tem a besteira que eu amo. Tem a besteira. 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 E aí ela vai trocar ela vai trocar não, ela vai galera, vai ter uma nova vai ter uma nova já que eu tenho visto isso aqui eu tenho que eu estou aqui deixa eu ver aqui a gente vai ver 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 oh, mas o que é que eu estou fazendo já fica É isso aí. E aí 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 E aí